Olá, pra você que é assim como eu joga, Dragon Ball Z do Cambero. Bom, no vídeo de hoje vamos teorizar. Teorizar sobre a possível chegada de um card LR nos próximos dias na versão japonesa do jogo. E pra isso eu vou fazer um paralelo aqui de um ano atrás, o que aconteceu mais ou menos nesse período de abril, só que um ano atrás, no período do ano de 2021. E todas as informações que eu estou dizendo aqui, que eu vou dizer aqui, estão confirmadas no site da Dokkan Week. Inclusive eu vou deixar na descrição aqui o link de todas essas informações aqui que eu vou falar, beleza? Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se inscreva e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. E agora, vamos para as teorias. Bom, no dia 1º de abril de 2021, nós recebemos uma Dokkan Fest, que foi a Dokkan Fest da Videl STR. E recentemente, como todo mundo sabe, no dia 1º de abril de 2022, nós recebemos uma Dokkan Fest também, no caso do Raditz. E curiosamente, esses dois cards não eram cards esperados de Dokkan Fest, nem a Videl na época lá. Pegou todo mundo de surpresa. E assim como o Raditz agora, ninguém esperava que fosse ele. Enfim, dois cards aí inesperados. Mas bacana. Bacana. E em 2021, voltando lá um ano, dias depois, nós recebemos uma Legendary Summer. Mais precisamente no dia 15. E aí é que entra a grande questão. Porque nós estamos atualmente, no momento que eu estou gravando esse vídeo, estamos no dia 11 de abril. Então, daqui a alguns dias, é possível que nós recebamos um novo card LR. E há um ano atrás, no dia 15 de abril de 2021, nós recebemos o card LR, a Legendary Summer do Tapion e Minótia. Então, o que confirma, né? Não confirma, né? Mas é um forte indício que nós receberemos uma Legendary no dia 15 de abril de 2022. Se confirmando, né? E aí é que fica a grande questão. Eu vou dividir em duas partes. A primeira parte é essa questão aqui, que eu estou explicando. O porquê que nós poderemos receber uma Legendary Summer nos próximos dias. E agora eu vou para a segunda parte da minha explicação aqui. Que é comentando a respeito de qual card seria. Que é o principal conteúdo aqui, né? A principal questão aqui do vídeo. E o que todo mundo quer saber também. E, na minha opinião, na minha opinião não. Primeiro que está circulando aí na internet que um possível card LR que pode chegar aí no jogo é do Cooler. Mas, analisando aqui, pode até ter o sentido. E a gente pensando por aqui. No ano passado, o Tapion que chegou na versão LR. Na Legendary Summer. Ele era um card Movie Heroes. E, claro, né? Teva Videl, que foi um card Super, que chegou no dia 1º. E o Tapion que chegou no dia 15. Na Legendary Summer, que também é um card Super. E, no caso do Tapion, ele é um card Movie Heroes. E, trazendo para esse ano, a gente recebeu o Raditz, que é um card X-Stream. No dia 1º de abril. E, no dia 15, se confirmando, a gente pode receber um card LR. O que a gente pode imaginar aqui é... Seguindo a lógica. Que devamos receber um card X-Stream, obviamente. E, dessa vez, um card Movie Bosses. Então, por isso que muita gente aí deve estar achando que é um card do Cooler. Mas, eu vou pegar um outro paralelo. Que aí eu acho que pode vir um outro card também. Pode surpreender e vir um outro card. E eu vou analisar, eu vou pegar a lógica também de um ano atrás. Há um ano atrás, né? Como a gente sabe, que é a Videl e o Tapion. São cards. Ambos são cards que apareceram mais ou menos no mesmo período do anime. No caso da Videl, que era um card da saga Boo. E o Tapion, que o filme dele se passou no mesmo período. No mesmo período não, mas... No período da saga Boo, né? Apesar de que a gente muitas vezes não deve levar em consideração o filme, comparando e tudo. Mas, ambos os personagens fazem meio que parte ali da saga Boo. Então, o que é que a gente pode imaginar aqui? O Hadith, ele faz parte da saga Sayajin. E, comparado com o ano passado, o que a gente pode esperar é que seja um card vilão de filme. Um card Movie Bosses da saga Sayajin. De cara, me veio o Turles. Só que o Turles, ele já recebeu a Legendary Sam. Então, não teria sentido ele vir agora. Porque, acho que há uns dois anos atrás, ele veio no Legendary Sam. O ano passado, eu não lembro agora. Ele já recebeu uma Legendary Sam. Então, não teria sentido trazer um outro Turles. Então, o que é que eu pensei? Um outro card, um outro vilão de filme que apareceu na época da saga Sayajin. Foi o Garlick Jr. E, o Garlick Jr., ele não é um card que apareceu ainda. Não é um card principal. Nem do Dokkan Fest, nem do Legendary Sam. Apesar de que ele veio numa Dokkan Fest aí. Só que ele não foi o card principal. O card principal foi o Gohan Kid. E, ele veio apenas acompanhando. Então, ele é um card que ainda não tem. Ele não é um card principal. E, seguindo essa lógica que eu falei, né? Do ano passado. Eu acredito que ele possa ser o card Legendary Sam da vez. Agora, claro, né? Pode ser que seja também o Cooler. Não tem nada confirmado. Pelo menos, até onde eu vi. Mas, eu vi em canais aí, por exemplo, do Dokkan World. O cara lá falou, né? Especulou que podia ser um Cooler. Eu acho que tem um pouco de sentido, né? Porque, se a gente for pegar a relação dele com o Raditz. Eles não são da mesma saga. Mas, eles têm a relação com o Frieza, né? O Cooler é o irmão do Frieza. O Raditz, ele trabalhou com o Frieza. Então, pegando esse paralelozinho aqui. Claro, não é um card muito mais hypado, né? Que o Galick Jr. Então, é possível que a gente receba, né? Na questão de venda, né? Também. Acho que vai ser mais rentável para os caras. Para os donos do jogo. Mas, seguindo a lógica. Deveria ser o Cooler, né? O que pode ser... O que a gente pode ter uma certeza, né? Se confirmando. Essa Legendary Summer. É que devemos ter um card Movie Boss. Acredito. Então, pode ser o Cooler. Tem chance de ser o Cooler. Mas, eu boto aqui essa dúvida, né? Eu levo até essa questão. Que pode ser o Galick Jr. Então, é isso. Deixem aqui nos comentários o que vocês acham. Se minha teoria faz sentido. No momento que eu gravei, eu não vi nada, né? Então, pode ser que quando eu lance o vídeo, já tenha a confirmação. Eu não sei. Então, de qualquer forma, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam da minha teoria. A opinião de vocês, que é muito importante, né? A gente pode interagir aqui. E se vocês gostam aqui desses vídeos aqui. Se vocês estão gostando do conteúdo aqui do canal. Peço que deixem seu like. Porque aí o vídeo vai ganhando relevância. E pode chegar a mais pessoas. Beleza? E se você ainda não é inscrito aqui no canal. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Se inscreva e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Falou! Falou!